Atenção meninas, hoje especialmente mulher Lembrando que pereré com a parada não engole leite Caramba, putaria é o extremo O extremo da putaria, putaria é de core Você tá querendo mulher, fica à vontade, tá? Sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui no baile Aê, os amigos vão ter tratado, a gente não merece ser tratada Como se trata a mulher de verdade É com um laço, um papão na mão Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando, safada Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Taca xereca no pique não para Ela desce gostoso não dando palinha Madavia vai brincando sem dó Madavia vai brincando gostoso Hoje a tropa hoje quer você Peste direção com as amigas dançando Pode chamar no poder do combate Madavia não tá querendo Peste direção com o GW cantando Mão na vinha então chega pra cá mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Pode botar meu piroca roliço Mão na vinha então chega pra cá Cacete, caralho Cacete, caralho Olha vai rebolar na xereca e menina E a piroca de cima pra baixo Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolar na xereca e menina Na minha piroca de cima pra baixo Na minha piroca de cima pra baixo O DJ que tá tocando E a mulher largando o asso O GW tá cantando Vai mulher tá gostosão O Jucuro tá comendo E ela faz a posição Fique só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Fique só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Fique na vinha sabada Tá gostoso no Paranão Fique só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Ai ai xerequinha Ai ai aqui tá bom Ai ai xerequinha Ai ai aqui tá bom Fique só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Fique só na xereca, garota Na piroca do teu maridão Foi na tua bancaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Olhei, olhei, olhei Láia, láia, láia Olhei, olhei, olhei Láia, láia, láia Eu vinha ganhar presente Depois que tu me mamar Pra vinha ganhar presente Depois que tu me mamar Olhei, olhei, olhei Láia, láia, láia Olhei, olhei, olhei Láia, láia, láia Pra vinha ganhar presente Depois que tu me mamar E aí, DJ Daniel Bits Só nas paradas de sucesso Aí elas gostam, né? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E aí, ei, ei Ei, ei, ei